Um dia você vai lembrar de mim, um dia a solidão vai te pegar Seu corpo vai pedir o meu, e quando ver que me perdeu Pode ser tarde pra voltar, você me deixa solto por aí Eu posso me envolver noutra paixão, eu posso até dormir em outros braços E acreditar noutra ilusão, se eu ficar sozinho, sei que vou sofrer É que eu ainda te amo, mas posso te esquecer O risco que corre a lenha, corre o lenhador O risco que corre o peixe, corre o pescador Você pode ter alguém, eu posso ter um novo amor Depois que se perde, é que aprende a dar valor Se liga lá! Chama que é o canal da irresponsabilidade